Pode partir do coleste, sou cara da peste Sou maneira, sou cara da peste Sou maneira, pode partir do coleste Sou maneira, agora é a vera, vamos lá, simpatia Esse ano a gente sai com o samba de Luiz Fernando e Luísa Fernanda Nosso casal de propostores, preciso de mais uma noite abaixo aqui dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá